Um canto lírico de arrepiar. A ópera encenada Amaal e os Visitantes da Noite emocionou a plateia do Teatro Basileu França. O show fez parte da segunda edição do Festival de Ópera de Goiânia que aconteceu neste final de semana. O elenco é formado pelo coro de câmara da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jaime. Goiás sempre exportou cantores para outros estados, para outros países. Temos vários cantores fazendo carreira fora e carecíamos de um espetáculo, de uma iniciativa como essa. Essa é uma obra clássica de Giancarlo Menotti, que foi apresentada pela primeira vez em 1951 em Nova York, nos Estados Unidos. Conta uma história linda de um menino pobre que vivia na época de Jesus e recebeu um milagre. A história de Jesus, o amor com que ele veio, ela é universal e isso nos nossos dias é uma coisa que é vivida por muitas pessoas e milagres acontecem todo dia. A direção cênica e musical é de Marília Álvares e a regência é de Ângelo Dias. O estado de Goiás é um dos maiores produtores de arte lírica do país. A gente tem que parar com essa de dizer que música clássica é elitista, ópera. Não, nós temos... Quando você vê um espetáculo desse, você descobre, só vindo para ver, né? Você descobre que realmente a música é extraordinária, ela cativa todo mundo. Não tem esse negócio de dizer que, ah, eu não gosto. É porque eu nunca vi, o quem vê, apaixona. O que você descobre? O que você descobre? O que você descobre? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.